Amém? Enquanto eu meditava para essa noite, o Senhor me deu uma palavra que subiu no meu coração, eu até anotei para nem correr o risco depois a mente começar a trazer um outro caminho, um outro ensinamento, porque eu creio que aquilo que Deus fala é muito sério naquilo que Ele fala. E eu ouvi assim, quem ama missões, ama mais os outros do que a si mesmo. Aleluia, muitas vezes nós vemos pessoas que deixam o conforto da sua casa. Hoje de manhã, a Igreja Verbo da Vida Lapa, um grupo de pessoas, estava fazendo missões urbanas, que nós chamamos também de evangelismo. Saíram das suas casas com 12, 13, 14 graus e amaram os perdidos, amaram os outros, mais do que o seu próprio conforto. Amém? E assim foi que Jesus nos amou. Ele nos amou mais do que a sua própria vida. Algumas vezes nós cantamos canções, às vezes nós declaramos ao Senhor, mas além destas declarações, temos que ter certeza do que aquilo que falamos é a verdade no nosso coração. Amém? E eu creio que tem pessoas aqui que amam mais aos perdidos, mais aqueles que o Senhor chamou do que o seu próprio conforto. Quantos amam os perdidos, amam os outros, as pessoas que precisam do Senhor mais do que o seu próprio conforto. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Eu, quando cheguei no Ministério Verbo da Vida, através do Centro de Treinamento Bíblico REMA, eu fui muito abençoado. E uma coisa que eu ouvia os professores e os ministros falando é que Deus é bom. E eu tinha uma certa desconfiança. Eu achava que Deus era bom, mas de vez em quando... Deus estava meio distraído, mas sabe que eles me ensinaram a palavra. Existe o Centro de Treinamento Bíblico, nós somos uma igreja bíblica. Nós cremos nas Escrituras que a palavra de Deus é a verdade. E Ele diz que Deus é bom. E se Deus disse na sua palavra que Ele é bom, nós precisamos crer e viver essa palavra, sabendo que Ele é bom. Amém? Aleluia. E eu creio que em decisão de qualquer missionário, de qualquer homem e mulher, que deixam o conforto da sua casa, deixam o conforto da sua convivência, da sua família, para tomar uma decisão de levar a palavra a alguém, levar o que a pessoa precisa. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma oração, às vezes é um abraço. É uma decisão dura, é uma decisão difícil. Eu vou almoçar ou eu vou pregar o Evangelho? Eu vou para a Disney ou eu vou para a África pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos? Eu pego o meu dinheiro e cada dia eu cresço mais o meu império ou eu compartilho com aqueles que precisam? São decisões difíceis, decisões duras. Mas eu creio que aqueles que amam ao Senhor, acima de tudo, são equilibrados nestas decisões. Deus quer que nós tenhamos e vivamos o melhor dessa terra, mas também o propósito dEle é que possamos alcançar aquele que ainda precisa de uma palavra que vai libertar. Amém? O Senhor abriu lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler até o versículo 11, diz assim. Respondeu-lhe Simão. É uma conversa que estava acontecendo entre Jesus e os seus apóstolos, em caso especial com Pedro. Mestre, talvez você conheça a passagem, eles fizeram uma pescaria e não pegaram nada. Mas debaixo de uma palavra, tudo muda. Diga assim, debaixo de uma palavra. De Deus, tudo muda. Verso 5 diz assim. Respondeu-lhe Simão. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. O Senhor deu uma palavra, Jesus deu uma palavra a Pedro e diz, olha, eu fiz tudo o que eu sabia, eu fiz tudo o que eu entendia, eu fiz tudo aquilo que eu aprendi a fazer, traduzindo para dias de hoje, eu estudei, fiz faculdade, fiz curso, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenho experiência, mas tem horas que tudo isso não é suficiente para mudar uma situação. Mas graças a Deus pela palavra, porque uma palavra de Deus resolve toda a situação. Aleluia. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Debaixo de obediência a palavra. Note, o Senhor Jesus lançou uma palavra, mas foi a obediência a palavra. Que trouxe a grande colheita, ou a grande pesca que eles desejavam. Além do que estavam habituados. As redes estavam para se romper. Eu declaro que vai ser assim na sua vida. Jesus nos dá uma palavra e a obediência a palavra vai fazer com que você precisar de ajuda. Porque você vai ser tão abençoado, que vai precisar abençoar outros para conseguir receber tudo o que foi proposto para você e eu creio que para mim também. Amém? Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Abençoou Pedro, abençoou a família dele, o negócio dele, abençoou a família e o negócio dos demais. Assim que Deus opera. Porque ouvimos a voz, porque obedecemos a voz, somos cheios e podemos encher também a vida de outros. Aleluia. Verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Deus, disse Simão, Jesus a Simão, não temas, diga assim, eu não vou temer. Aleluia. Note Jesus, eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus estava fazendo e Jesus não perguntou como é que estava Pedro para dar uma palavra. Ele não perguntou, Pedro você já está perfeito, purificado, todinho ajustado. Não, Jesus sabia que Pedro ainda estava, era uma obra em construção, era uma obra que estava sendo trabalhada, ele estava sendo aperfeiçoado. Deus olha para nós e diz, eu sei que ele já nos vê perfeitos, mas ele sabe que é um processo. Mas a obediência nos faz nos aperfeiçoarmos cada dia mais. E ele diz, olha, e eles ficaram maravilhados, é o ponto de Pedro pensar, eu não posso, eu não posso receber tudo isso, essa presença de Deus é grande demais na minha vida. Mas sabe que para Jesus nada é grande demais para ele. Ninguém é bom demais, ninguém é ruim demais que Jesus não possa entrar na vida e fazer uma transformação. E olha a palavra que ele continuou dizendo no versículo 10, não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. Verso 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é o coração de um missionário, ele ouve uma palavra, Deus começa a agir na vida dele, note que você não vai encontrar na Bíblia, Deus chamando para a obra dele, nenhum desocupado. Mas eu creio que tinha cheio de pessoas naquela época que estavam lá, sentados, sem trabalhar, sem fazer nada. Pedro estava fazendo o que foi chamado para fazer, o que foi treinado para fazer, o que aprendeu a fazer por muitos anos. Deus vai te chamar para fazer a obra dele, para falar do amor dele, da palavra, alcançando quem está perto e quem está longe. Você fazendo o que você está se preparando e estudando para fazer. Como Tereza disse, você não vai começar largando tudo e indo para o outro canto, você vai começar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para aquele que está perto. Você está trabalhando, seja no Uber, seja em qualquer outra atividade, você vai pregar para aqueles que estão ali. Você está trabalhando no negócio, trabalhando com crédito, trabalhando com pessoas, trabalhando com sistema, ali onde você está, é o seu primeiro campo missionário. Aleluia! E você vai mostrar para aqueles que estão ao seu redor, que Deus é na sua vida. Porque os seus resultados serão melhores do que os resultados dos outros. Porque os seus resultados vão abençoar os resultados de outros também. Aleluia! Está aqui a Amanda, que ela e Nath, que cumpriam as suas metas e os gerentes ficavam cobrando cada dia mais. Porque tinham pessoas que não cumpriam as suas metas e as metas que elas atingiam e superavam, sustentavam os demais. Assim é Deus na sua vida. Você fazendo o seu melhor natural e também fazendo o seu melhor espiritual. Aleluia! É fazendo aquilo que você tem feito naturalmente, que Deus vai te chamar. Não vai, não espere chegar um dia, ah, o dia que eu não tiver nada para fazer, Deus me chama. Não, Ele já está te chamando. De fato, Ele já lhe chamou para você falar, ser pescador de homens. Aleluia! Ah, mas eu não trabalho com pesca, eu trabalho com tecnologia. Então, a tecnologia vai te ajudar a aproximar as pessoas do Senhor. Ah, eu trabalho com comércio. O comércio vai te ajudar a aproximar as pessoas do Senhor. Ah, eu trabalho com panificação. A panificação vai te ajudar a aproximar as pessoas do Senhor. Quando você estiver produzindo pão ou vendendo pão, você vai dizer, assim fez o Senhor, Ele multiplicou. Você só precisa de dois pães e talvez alguns poucos peixes. Através disso, quando você comprar esse pão, a sua casa será multiplicada, será abençoada. Não tem jeito, você pode estar aonde você está fazendo o que você está fazendo, você ali é o missionário do Senhor. Você é alguém ali que pode pregar a palavra e mudar uma vida. Aleluia! Deus é bom, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 61 e versículo 1. Aleluia! Diga assim, aonde eu estou? Eu posso falar do amor de Deus e da salvação. Aleluia! Eu entendo, queridos, que no mundo corporativo de hoje, há várias regras que impedem pessoas de pregarem o Senhor. Mas não impede de viverem o Senhor. Aleluia! Uma pessoa funcionar de uma empresa, especialmente nas empresas que os donos são endemoniados ou são demoníacos, Eles botam regras claras, aqui não se pode falar de Deus, mas você pode viver o Evangelho. Agora, se alguém vier lhe perguntar, assim, eu estou precisando de ajuda. E aí sim, para responder, você pode pregar o Evangelho. Amém? O Senhor sempre vai nos dar estratégia. Motorista de Uber, as pessoas normalmente me digam que corrija se não estiver errado. A pessoa pergunta assim, além de ser motorista, você faz alguma outra coisa? É assim ou não é? É assim ou não é? Pessoal, você faz só isso? Aí diz, não, eu sou o pregador do Evangelho. Abriu a pergunta, abriu a resposta. Para a pregação do Evangelho. Amém? Você abriu lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O profeta Isaías, 400 anos antes da chegada do Senhor. Ele teve uma visão. Aleluia! E profeta que é profeta, a visão que ele recebe e fala se cumpre. Aleluia! Note, você talvez, não sei se percebeu num filme, pastor Buddy, a voz dele mesmo dizendo, aquilo que você crê, você deve falar. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Isaías recebeu uma revelação, ele creu que era do Senhor, por isso ele falou. E vamos ver o que ele disse. Ele disse assim, não falando dele, mas falando do Messias, falando daquele que viria em algum tempo. Ele não sabia o tempo, mas já chegou o tempo, 2018 anos atrás aproximadamente, ele veio e nos deu uma nova vida. Amém? Ele disse assim, falando de Jesus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga assim, o Senhor ungiu. Aleluia! Ungiu para quê? Porque que Deus ungiu Jesus? Porque que Deus derramou do Espírito dele sobre mim e sobre você? Não foi para você só contar para os outros. Olha, eu fui ungido, viu? Olha que legal, aleluia! Ele te ungiu, ele está em nós para um propósito. Ele diz, para pregar as boas novas. Diga assim, eu fui ungido para pregar as boas novas. Quando você recebe Jesus no seu coração, você já recebe a capacitação para pregar as boas novas. Não, mas eu ainda não estudei a Bíblia, eu não fiz o rema ainda, mas você já sabe, a mudança que é entregar a vida a Jesus. Você pode dizer, olha, eu não entendo tudo, mas eu sei, quando eu entreguei a minha vida, uma coisa aconteceu. Ficou melhor do que estava antes. Amém? Ele também ungiu para os quebrantados. Sabe que tem pessoas que estão destruídas, estão praticamente afundando no seu ânimo, na sua fé. A unção do Senhor veio para transformar esta situação. Para não só para que se alguém está aqui vivendo sobre isso, mas que possa falar para outros que estão quebrantados, que estão chorando, que estão desesperados. A unção que Deus deu é para a restauração de cada uma das vidas. E ele também falando de Jesus, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías falando de Jesus, diz, olha, a unção de Deus sobre Jesus veio para estas coisas. Mas não para ir, ele diz, também para apregoar, para falar o ano aceitável do Senhor. A nova vida que é andar com o Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Você foi ungido para consolar os que choram. Pessoas estão do seu lado chorando, desesperadas, e você tem algo em você. Mas não está falando sobre Jesus? Sim, mas imagina que alguém pega aqui essa garrafa de água e joga na minha cabeça. Vai pegar no meu corpo? Se eu jogar bastante? Vai. Quem é o corpo de Cristo? Se a unção, a Bíblia diz, ela desce pela cabeça, escorre pela barba de arão e atinge todo o seu corpo. A unção que Deus deu a Jesus, que é o nosso cabeça, está também no seu corpo. Você é corpo do Senhor? Você faz parte do corpo de Cristo? Então a unção que Jesus recebeu está sobre você. Para quê? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para consolar aqueles que choram. Pessoas estão ao nosso lado, algumas bem perto, algumas talvez não tão perto. E nós temos o amor do Senhor em nós. Temos a palavra, temos a alegria para dizer. Esse choro pode ter durado até hoje, mas a alegria já chegou. Eu quero declarar sobre a sua vida, a alegria já chegou. De fato, a alegria está dentro de você. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós temos essa palavra e não dependemos de coisas externas para nos alegrarmos. Dependemos de uma fé, de uma consciência. Ah, mas a situação está complicada, mas eu sei que o meu Deus, o meu Redentor vive. Eu sei que Ele já venceu e eu venci com Ele. Aleluia! Deus é bom. E Ele também chamou para pôr sobre o que estão em Sião, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe a situação que pode parecer a mais complicada? Pensa numa situação oposta. É essa que o Senhor já tem. Ah, eu estou triste, o Senhor tem alegria. Ah, eu estou enfermo, o Senhor tem cura. Ah, eu estou desesperado, o Senhor tem o socorro bem presente na hora da necessidade. Ah, o meu casamento está destruído, mas o Senhor tem uma palavra que restaura. Ah, as minhas finanças estão para lá de vermelho. O Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia! Nós temos um Deus poderoso, que habita dentro de nós, para transformar a nossa vida e a vida daqueles que pudermos alcançar. Aleluia! E eu creio que quando nos movemos, o Senhor se move junto. Ele, quando nós colocamos a nossa mão para alguém que está enfermo, é o próprio Deus que estende a mão dele sobre a nossa e toca aquela pessoa. Aleluia! Abra também a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 16. Aleluia! Diga assim, Deus é bom? Aleluia! Obrigado, Senhor! Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Espírito. Aleluia! Deus é bom! Lucas 4, verso 16, diz assim, Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito, o Espírito de Senhor está sobre mim. Aleluia! Note, 400 anos antes, o profeta descreveu, declarou, foi registrado no livro. Jesus chega nessa terra, foi até a sinagoga, e entregaram para ele. Aquilo que já estava profetizado a respeito dele. A Bíblia é o que já está profetizado a seu respeito. Para que se cumpra, você só precisa conhecer aquilo que está escrito a seu respeito. Agora, além de estar escrito a nosso respeito, precisamos tomar posse daquilo que está escrito. Que foi o que Jesus fez. Vamos continuar lendo. Ele achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Nós somos de Cristo. Amém? Nós precisamos ter a mesma atitude. A Bíblia diz que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Talvez você vai chegar na sua casa, vai abrir a sua Bíblia e vai dizer, Deixa eu ver um negócio aqui. Deus, Ele se alegra na prosperidade do seu servo. Hoje se cumpriu a mim, essa escritura. Talvez você vai abrir esse texto e diz, Ele levou sobre si, todas as dores e enfermidades. E aquilo que era contra nós, Ele nos libertou, nos deu saúde divina. Você vai fechar a sua Bíblia e vai dizer, Hoje se cumpre na minha vida, essa palavra. Estava escrito, estava profetizado. E Jesus disse, Rapaz, não é que isso é para mim? Aleluia! A Bíblia é profecia sobre a sua vida. Aquilo que está escrito. Mas eu preciso ler, eu preciso saber aquilo que foi escrito a meu respeito. E saber, isso é para mim. Eu se cumpri hoje na minha vida. Ah, mas e agora? E se não acontecer? Já aconteceu. Quando eu recebo, já é meu. E vai se manifestar. Ah, mas eu não estou vendo. Mas o Senhor nos ensina a não andar pelo que vemos, Mas pelo que cremos. Aleluia! Eu não sei quanto a você, Eu fico admirado com aqueles caminhoneiros que tem os truques biarticulados, O articulado, o biarticulado. Sei que muitas vezes ao fazer a manobra, ele vai para a esquerda, para o caminhão irá ir para a direita, Para depois ir para a esquerda. Muitas vezes ele não vê a traseira do caminhão, para onde ele está indo. Um piloto de avião, ele sai daqui à noite, Não tem luzinha, como tem na pista de decolagem, Não tem luzinha até os Estados Unidos. Ah, mas e as estrelas? E se estiver nublado? Ele não vê para onde está indo, Mas ele confia nos instrumentos. Ele confia naquilo que foi planejado, Ele confia naquilo que está escrito, Ele diz, eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou chegar lá. O caminhoneiro, muitas vezes ele está dando aquela ré, Ele põe para cá, para trazer ele para lá, para depois ir para cá, Ele diz, eu não estou vendo, mas eu sei que quando eu faço assim, Que parece que eu estou indo contrário aonde eu estou indo, Depois eu faço assim, a traseira vai entrar no lugar certo. Imagina para a dianteira. Aleluia, se funciona para a traseira, funciona para a dianteira. Muitas vezes nós vamos, ah, eu não vi ainda o que tem depois da curva, Mas você sabe que depois da curva tem uma estrada, Que vai te levar a um lugar seguro. Amém? Nós não vamos viver por aquilo que vemos, Mas por aquilo que temos segurança que é nosso. Mas precisamos conhecer e saber, é para mim. E eu vou viver essa palavra. Amém? Ele ungiu Jesus, isso quer dizer que Ele também te ungiu. Ele também te ungiu para pregar a palavra. Ele também te ungiu para levar a libertação ao que estão presos. Pessoas presas, pessoas angustiadas, Precisam de uma palavra, E sabendo que Jesus já mudou essa situação. Aleluia. Nós temos um amado aqui na igreja, Que foi diagnosticado com tumor no cérebro. E ele me ligou, Pastor Francisco, A tomografia que eu fiz, Detectou um tumor no meu cérebro. E o médico disse que é grave e urgente, Para eu procurar um neurocirurgião, Para fazer uma cirurgia, Para remover este tumor do meu cérebro. O que você tem para dizer? Eu tenho uma coisa para te dizer, É mentira. Mas os exames estavam lá comprovando, Dizem, é mentira. É mentira do inferno. Você não tem nada, Você, a sua mente é sarada, O seu cérebro é perfeito. Ele diz, eu creio nessa palavra. A mulher dele quase arrancou o cabelo. Falei assim, meu Deus, E se não for, Mas graças a Deus, Que ela é uma mulher também de Deus, Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. E aí foi procurar um neurocirurgião, Fez uma ressonância, Que é um exame que mostra muito mais detalhe, E conclusão, Não tem nada. O cirurgião perguntou, Você veio fazer o que mesmo aqui? Aleluia. Porque a palavra é mais verdadeira, Do que qualquer informação natural, Do que qualquer informação terrena, Porque tudo começa no mundo espiritual, Tudo começa no mundo celestial. Amém? Aleluia. Abra comigo lá no livro de João, Ainda 21, Capítulo 21, Verso 15. Aleluia. João, Capítulo 21, Versículo 15. Aleluia. João, Capítulo 21, Versículo 15, Diz assim, Depois de terem comido, Perguntou a Jesus, A Simão Pedro, Simão, Filho de João, Amas-me, Mais do que, Estes outros? Algumas versões, Diz assim, Pedro, Você me ama mais do que, Eles me amam? Pergunta, Capriciosa, Pedro, Você me ama? Na verdade, A pergunta, A palavra que Jesus disse é, Pedro, Você me ama mais do que a você mesmo? Você me ama de todo o seu coração? De todo o seu entendimento? Como a Bíblia diz, Como a palavra, As escrituras sagradas dizem? Ou você só me ama assim, Ah, é legal, Você é um cara bacana? Eu posso até te adicionar no meu WhatsApp? Eu vou te curtir no Facebook? Jesus perguntou isso para Pedro, Pedro, Tu me amas? E Pedro responde, E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabe, Que eu, Gosto de você, Você é meu, Meu chapa, Traduzindo, Na, No linguagem 2018, Daquilo que Pedro respondeu, Senhor, Eu não te amo nesse nível, Eu não te amo, Ao ponto de me entregar por você, Eu te amo, Eu, Eu, Eu creio naquilo que você tem feito, Eu creio na tua palavra, Sabe que Jesus já sabia, Como Pedro amava, Ao Senhor, Ainda assim, Olha que Jesus respondeu a Pedro, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo, E ele lhe disse, Apacenta, Os meus cordeiros, Ele diz, Ah, Mas talvez eu não tenho esse amor, De entregar a minha vida, De entregar tudo, Mas eu amo o Senhor, Eu sei que ele é bom, Ele diz, Prega a palavra, Fala, Para os meus do meu amor, No nível de amor que você tem, No nível, Ah, Eu amo o Senhor, Eu gosto da palavra, Neste nível onde você está hoje, Fale deste amor, Para aqueles que precisam, Porque tem pessoas que não tem, Sem recebido do amor de ninguém, Ainda que Deus as ame, Elas pensam que ninguém a ama, E você pode dizer, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, E eu me importo com você, Mais uma vez, No versículo 16, Jesus torna, A perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, Filho de João, João, Tu me amas, João, Pedro, Você me ama, Daquela forma intensa, Daquela forma, Que nada é mais importante, Do que eu, Na sua vida, Mais uma vez, Pedro responde, Senhor, Tu sabes, Que eu amo você, Como meu amigo, Aleluia, E olha o que Jesus responde, Para Pedro, Pastoreia, As minhas ovelhas, Aleluia, Não, Mas eu, Eu, Eu queria amar mais, Ao Senhor, Eu queria estar mais, Nesse nível, Busca, Desenvolve isso, No seu coração, Mas enquanto isso, Prega o amor de Deus, Fala da sua palavra, Aleluia, E pela terceira vez, No verso 17, Jesus lhe perguntou, Simão, Filho de João, Tu me amas? Pedro, Entristeceu-se, Por ele lhe ter dito, Pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu, Senhor, Tu sabe, De todas as coisas, E olha o que Jesus, Responde ainda, A Pedro no final, Apacenta, As minhas ovelhas, Quantos amam o Senhor? Do jeito que você ama, Você já está qualificado, Para falar do amor dele, Você já está qualificado, Para falar daquilo que ele fez por você, Por aquilo que a palavra dele diz, E ao fazer isso, O seu amor por ele vai crescendo, O seu amor por ele vai se fortalecendo, Porque você vai ver, Que aquilo que você fala, Segundo a palavra do Senhor, Deus mesmo vai cumprir, Esse crescimento, É algo que Deus espera de mim, De você, Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora, Queria chamar o grupo de música, Oh, Aleluia, Eu creio que é tempo de um despertamento, Para as missões, As missões urbanas, A missão na sua escola, A missão no seu trabalho, A missão na sua faculdade, A missão na sua família, Ah, Mas eu ainda, Não sei tudo, Mas aquilo que você sabe, O Senhor te diz, Apacenta as minhas ovelhas, Fala daquilo que você já tem recebido, Prega daquilo, Desse amor que você tem vivido, Prega daquilo que eu já tenho feito na sua vida, Porque juntos vocês vão, Mais longe, Mais alto, Mais forte, Pai, Eu te agradeço Senhor, Por homens e mulheres que te amam, Pai, Como eles te amam, Como eles te amam, Pai, O teu amor, Está em nós, Está em cada um, E cada um, Do seu jeito, Da sua forma e na sua intensidade, Também te amo, Eu sei Pai, Que o seu plano, O seu desejo, É que te amemos, De todo o nosso coração, De todo o nosso entendimento, Com toda a nossa força, Pai, Nós chegaremos lá, Vamos trabalhar, Para te amar, Mais do que tudo, Mais do que o nosso conforto, Mais do que a nossa própria vida, Mas Senhor, Independente disso, E enquanto isso, Nós vamos viver o teu Evangelho, Nós vamos crer na tua palavra, Vamos falar do teu amor, E da tua palavra, Da tua salvação, Nós vamos ser aqueles, Que vamos consolar, Os que choram, Nós somos aqueles, Que vão levar a palavra, Que liberta os cativos, Que cura os enfermos, Que restaura a vista aos cegos, Que restaura as finanças, Daquele que está quebrado e falido, Porque o Senhor é bom, Porque o Senhor é o Deus que sara, Porque o Senhor é o Deus que cura, Porque o Senhor é o Deus que restaura emoções, Porque é o Senhor, Deus de todo ouro e toda prata, Porque o Senhor é o Deus, Da nossa salvação, Pai obrigado, Porque nós somos indesculpáveis, Para falar do teu amor, Para pregar o teu Evangelho, Porque qualquer que foi o nível, De resposta de Pedro, O Senhor disse, Apacenta as minhas orelhas, Apacenta os meus cordeiros, Fala de mim, Vive, A minha palavra, Senhor eu te agradeço, Pelo despertamento, De homens e mulheres, Se lembrando de pessoas, Que estão precisando te ouvir, Precisando receber um abraço, Precisando receber imposição de mãos, Receber uma palavra, De ânimo, De correção, E de restauração, Pai eu te agradeço, Porque nesta igreja, Não tem nem homem, Nem mulher covarde, Mas corajosos, Ousados, Animados, Com o Senhor, E com o Seu poder, E com a Sua palavra, Pai eu te rendo graças, Porque o Senhor é bom, Porque o Senhor é fiel, Porque o Senhor é justo, Pai eu te agradeço, Porque tudo começa, Com o relacionamento, Jesus passou, E chamou, Pedro, João, Tiago, André, Do mesmo jeito, O Senhor chama, Nesta noite, Aqueles que o Senhor, Mesmo escolheu, Para conviverem, Com o Senhor, Para viverem, Diante de Ti, Para serem amados, E para Te amar, Obrigado Pai, Por restauração, De vidas, Obrigado, Por transformações, Pai, O Senhor nos diz, Que quando Te recebemos, Somos feitos, Uma nova criatura, Todas as coisas velhas, Se passam, Tu se faz novo, Senhor, Eu Te glorifico, Porque, Novidade de vida, Está chegando, Esperança voltando, Ânimo voltando, A pessoas, Aqueles que estavam, Desanimados, Ao ponto de desistir, Se reanimando, No Senhor, Descobrindo, O propósito, De sua vida, Descobrindo, Missões, Que precisam ser feitas, Com ousadia, Mas tudo começa, Tudo começa, Com relacionamento, Com o convívio,